Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, mais uma campanha de Heart of Iron 4 começando aqui no canal. Dessa vez eu tô trazendo um modzinho pra vocês aqui pra Heart of Iron 4, tá galera? Antes de eu contar qual mod é pra vocês, por favor, desce aqui e deixa aquele like se você gosta de ser de Heart of Iron e se você gostaria que eu trouxesse mais campanhas aqui com mod, tá bom? Vai ser bem bacana ter esse like aí de vocês pra conseguir esse respaldo. E além disso, se você é novo no canal, considere se inscrever e ativar o sininho porque tem muito conteúdo aqui no canal, conteúdo todos os dias, não só de Heart of Iron 4, mas de vários outros jogos estratégicos, tranquilo? Galera, então nós vamos jogar o mod VF Brasil, tá? Um mod que tá sendo constantemente atualizado pelo nosso querido Ian, que é aquela pessoa que participou comigo dos vídeos aqui sobre templates e que também tá sempre interagindo lá no Discord. Se você não participou no Discord, o link tá aqui na descrição também. Então, vamos lá, galera. Ah, e pra quem se interessar pelo mod, eu vou tentar deixar o link aqui também na descrição, tá bom? Então, vamos lá. Um jogador, novo jogo, selecionar cenário, selecionar país. Nós vamos jogar com o Brasil porque esse mod, galera, ele é justamente focado aqui no Brasil, né? Ele traz diversos eventos históricos, muda completamente a árvore de foco, tá? Então, tem muita coisa aqui acontecendo. Bom, vamos lá, galera. Primeira coisa é pegar nosso exército aqui, né? Por algum motivo, eu tenho duas carrangas aqui, dois tanquezitos. Transformar em batalhão de infantaria, seja o que os deuses quiserem, né? Eu não sei exatamente quais deuses a gente tá acreditando aqui, mas seja o que os deuses quiserem. E, galera, já vou mostrar a árvore de foco aqui pra vocês, tanto que fica legal, tá? Olha só, árvorezinha de foco, selecionar a foca principal, olha só que maravilha, né? Nosso querido amigo Ian, ele vem trabalhando pesado nisso aqui. Inclusive, eu estou gravando isso aqui ao vivo, nesse momento. E ele tá no chat, definitivamente vou pegar algumas dicas aqui com ele. E, neste momento, galera, pelo que eu tava dando uma olhada aqui, esse lado aqui é um lado que consegue adicionar muitos recursos pra gente, tá vendo? E eles são todos baseados em empresas ou em planos aqui que aconteceram. Por exemplo, a Grupo Gerdau, né? Que, inclusive, é um grupo que existe até hoje. Companhia Siderúrgica Nacional, que também existe, que foi justamente na época do Getúlio que ela foi criada. Vale do Rio Doce, eu confesso que eu não me lembro quando que ela foi criada, mas o fato é que até hoje existe a Vale, né? Era a Vale do Rio Doce e depois ela foi privatizada e se tornou Vale. Então, tem muita coisa aqui que a gente traz pros dias de hoje, né? Que adicionam coisas aqui pra gente. Desse lado aqui nós temos todo um plano do Itabaraty, que seria um plano assim mais, não diplomático, mas mais político, eu diria, né? Só que desse lado aqui, galera, nós temos também o Conselho Técnico de Economia e Finanças. Isso aqui pra melhorar as rodovias. Provavelmente deve ter aqui algumas coisas pra ganhar fábricas e coisas desse tipo, espaços de construção civil e tudo mais, né? Então, o Moj está bem dividido aqui. Aqui tem o censo onde você vai seguir. Aqui provavelmente as nações que você vai conseguir seguindo, ó. Essa aqui é legal, né? O Cisma da Maçonaria, né? Cisma da Maçonaria, bem legal aqui, ó. Então, tem muita coisa histórica de cá. Desenvolvimento industrial, econômico aqui. E nesse lugar, desenvolvimento de recurso. Aqui, algumas jogadas políticas do jogo, né? Então, primeiramente, vamos selecionar aqui nossas pesquisas. Vamos com o clássico aqui, né, galera? Mais pesquisa, por favor. E também vamos tentar aqui aumentar um pouquinho da nossa produção, né? O que a gente vai fazer aqui de equipamento nesse momento? Nós vamos, primeiramente, alocar aqui pra equipamento de infantaria básico. Equipamento de suporte vai ser interessante. Nós precisamos de trem. Por que que trem não tá pesquisado aqui? I don't know. Vou colocar um pouquinho de artilharia aqui e tá ótimo, né? Então, basicamente, isso aqui. Todas as fábricas que nós temos, eu quero adicionar aqui pra equipamento de infantaria. Que, com certeza, vai ser o recurso que mais vai faltar. Tudo bem? Quanto ao foco, galera, deixa eu ler aqui um pouquinho. Opa. Organizar o sistema ferroviário. Interessante. Habilitar os áudios. Habilita aí. Organizar o sistema... Ah, isso aqui é que dá uns 300% a mais pra gente conseguir criar trem e tudo mais, tá, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, galera. Eu dei uma olhada aqui no foco nacional, tá? Então, na árvore de foco. Então, de fato, ela tá muito bem distribuída. Tem muita coisa aqui pra gente explorar. Agora, realmente, tem uma jogatina aqui com o Brasil que dura até a Segunda Guerra Mundial, né? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, galera, é fazer isso aqui. A Voz do Brasil, Lei de Segurança Nacional, em Polaca. Justamente pra gente... Além dos eventos, né? Principalmente por causa do poder político aqui. Em particular, eu sou um cara fã de poder político. Essas coisas que demoram só sete dias. Então, pra mim, tá mais do que bom. Ah, eu quero colocar aqui um comboio de comércio. Nós vamos fazer vários submarinos aqui. Porque se nós precisarmos, por acaso, sair, né, invadir algum lugar, eu já quero que esses navios estejam prontos. Perfeito? Perfeito? Então, velocidade máxima. Nós estamos pesquisando. Em algum momento, eu vou ter que pegar essa pesquisa aqui, galera, ó. Ferrovias Nacionais, justamente pra gente começar a ter trens, tá? Porque nós não temos nenhum trem pra entregar suprimento. E isso é, sim. Não é nem ruim. É horrível, tá, galera? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Uh, falta tudo, né? Nossa. Falta tudo. Como é que a gente tá de... Tá, tem algumas... Tô usando 18 como? Projetos especiais. What? Qual projeto especial? Que projeto especial usa isso? Não sei eu usar isso, na voz do Brasil. Não. Que projeto especial usa aquilo? Uma coisa zoada, né? É o Getulhão? Não, não é o Getulhão, não. I don't know. Vamos esperar um dia aqui. Ok. Um dia passou. Deixa eu ver. Realmente. Sete pra bens de consumo e quinze pra projetos especiais. What? Qual é o projeto especial que tá ativo? Vou habilitar os áudios aqui. Áudios habilitados. I don't know. Tá bom. De qualquer forma, eu quero colocar um monte de... De fábricas civis aqui sendo feitas. Assim que a gente tiver acesso a fábricas, a gente vai fazer isso. Beleza, galera. Já dê uma olhada aqui. Isso aqui é um eventozinho, tá? Que acontece, ó. Brasil, ó, rincão querido, tá? É o ano de 1936, o centésimo décimo quarto dia da independência e o quadragésimo sétimo dia da república. Há seis anos atrás, o senhor Getúlio Vargas assumiu o honroso cargo de presidente da república dos Estados Unidos, do Brasil. Nestes últimos anos, viu-se a guerra civil em 32, seguida da rápida industrialização da cidade de São Paulo. Neste momento, no Nordeste, o cangaço traz justiça, os destituídos e destruição aos grandes pecuaristas do sertão. Na Mata Mineira, a ascensão do pensamento marxista toma conta das elites intelectuais belo-horizontinas. No sul, as pequenas manufaturas se consolidam em grandes conglomerados nacionais. E, finalmente, no Triângulo Mineiro e Goiás, a cana faz seus primeiros avanços em direção à Amazônia. Glória ao Brasil, tá? Então, isso aqui, galera, é um eventozinho que adiciona um pouquinho aqui de borracha para a gente, tá? Um pouquinho aqui de borracha, um pouco. Coisa pouca, quase nada. É uma quantidade aqui, uma certa quantidade. Em Brasília, 19 horas. Tá bom, tá bom. Gostei, 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 gostei. Muito bom, muito bom. A voz do Brasil tá aí, galera. A voz do Brasil, entendeu? Vamos com o lei de segurança aqui. Let's go. Isso aqui já vai permitir que a gente pegue nosso primeiro lei da segurança nacional. Caramba, ainda não deu, né? Gostei dos efeitos. Muito, muito, muito bom. Eu quero o Ministério das Forças, tá? Eu quero... Bom, eu quero agora, na verdade, porque o uso de fábricas é bem grande ali. Só que, além disso, o Conselho de Economia, eu preciso da Polaca. Tá bom, então vamos lá. Ministério das Forças Armadas. É obrigatório que a gente pegue aqui. A gente vai substituir isso aqui, ó. Revolução de 30. E já vai ter ali, pelo menos, mais 5 fábricas civis pra gente começar a construir alguma coisa aqui, né, galera? Então deixa aquilo ali acontecer. A gente tá perdendo o poder político agora. Incrível, né? Cara, muito bom. Muito bom, tá? Vamos ativar o plano Coenho aqui. Opa. Tem uma tempestade aqui agora, galera. Legal, ok. Beleza. Essas coisas aqui acontecerem. Tá, 152 pontos. Eu quero contratar, primeiramente, esse cara aqui. Vai dar 15% de ganho de poder político diário, tá? Mais 0,15, na verdade. E vai dar a velocidade de edificação. Cadê o cara que dá porcentagem? Não tem velocidade de pesquisa, estabilidade, velocidade de edificação, ganho diário de poder político e fator de opinião. Tá. Na verdade, a gente não tem. Então vou pegar esse cara aqui, porque dá velocidade de pesquisa. E velocidade de pesquisa é velocidade de pesquisa, né, galera? Com certeza, a gente sempre quer velocidade de pesquisa. A gente já tá em economia civil, que me agrada, na verdade. Não, perdão. Economia civil, não. Isso aqui, livre comércio, que me agrada. Economia civil me desagrada muito. Ok. Vamos terminar a polaca aqui. Galera, vocês estão ouvindo isso? Deixa eu aumentar o volume aqui. Chegaram às suas mãos, por intermédio do capitão Mourão Filho, um documento escrito, segundo o Estado Maior do Exército, pela liderança da Ação Nacional Libertadora. Rede o papel que planejam os comunistas assassinar Armando Salles e José Américo, futuros candidatos à eleição de 1938. Uma ação prudente deve ser tomada por nós, podendo o governo apenas supor veracidade nos documentos. Ou seja, o governo tá apenas supondo a veracidade. Ele não tem como confirmar. Então, traga o microfone. Nós não temos tempo a perder. Vamos ficar mais fascistas aqui. E a gente fecha o congresso. Interessante. Isso aqui. Prenda o capitão e queime os documentos. Essa farsa não pode se tornar endêmica. Ganha mais comunismo e fecha o congresso. Tem o basta de conflitos. Precisamos ajustar o organismo político às necessidades do país. Ganha o poder político. A mudança de popularidade do não alinhado é menos 10. Fecha o congresso. E temos isso aqui, galera. Não podemos livrá-los de sua liberdade por um documento provavelmente forjado. Mudança da popularidade e democracia em 10%. E também fecha o congresso. Beleza, galera. Então, plano coenho aqui, nós vamos tragar o microfone e não teremos tempo a perder. Vamos fechar o bagulho X aqui. Fascistamos um pouco mais. Não temos recursos suficientes. Só que agora eu tenho... Eu tenho... Eu não acredito. Só tenho duas fábricas. Não é possível. Ok, galera. Foi liberado aqui. Nós pegamos a polaca. Pegamos o Ministério das Forças Amadas. E agora a gente pode pegar o Conselho Técnico de Economia e Finanças. Por que eu vou pegar isso aqui, galera? Porque isso aqui vai tirar os barões do café. Tá vendo? E substituir pelo negócio industrial ali. Então, a gente vai tirar... A Revolução de 30 ainda tá aqui, né? Só que... Ah, isso aqui nós vamos tirar isso aqui agora. 11 de fábrica, 10 fábricas. Nossa, realmente a gente precisa tirar isso aqui. Meu Deus. 10 fábricas não dá, não. Fechando o congresso. Let's go. Mudança na popularidade do não alinhado. Adiciona partidarismo. Consegue ganhar dinheiro, etc, etc. É um monte de tranquilo. Beleza. Isso aí. Clica aí. Clica mais que tá bom. Hello there. Foi produzido dentro do país tudo o que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Ok. Preocupante. Conselho Técnico Econômico. Tá lá, né? Tem muita coisa aqui pra gente pegar, galera. Prontinho os focos de 14 dias aqui. Eu gosto. Desbloqueia a decisão. Expansão industrial. E obtém o evento. O Departamento Nacional das Estradas de... De o quê? De rodagem. Legal. Ah, isso aqui faz o quê? Pesquisa Tecnologia e Políticas Militares. Ok. Isso aqui dá mais pesquisa em indústria. Mais pesquisa em indústria. Nós temos amor. Eu acho que a gente deveria pegar amor agora. Por quê, galera? Eu tenho amor, ordem e progresso, né? Cada uma vai me abrir uma árvore diferente aqui. Amor, galera. Contudo, além de abrir essa árvore aqui, que me interessa um pouco mais, ela também vai me permitir descer nessa árvore aqui, que é a árvore que vai me levar para a restauração imperial. Let's go! Bom, galera, vamos lá. O próximo foco, então, que a gente vai pegar é o Ministério de Viação e Obras Públicas. Simplesmente porque se o desenvolvedor do mod tá me mandando pegar isso aqui, eu não vou discutir. Eu simplesmente vou pegar. Então, let's go! Então, isso que eu tava pensando aqui em fazer, galera. Nossa estabilidade tá bem baixa, né? Então, talvez... Melhorar isso aqui? Gastar 100 pontos aqui? Vamos gastar. Talvez eu não devesse, não. Mas, let's go! Vamos gastar aquilo ali. Hello there! Meu Deus! É dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de peritação... Hello there! ...complemento ao sistema de rios amigáveis, torna-se, portanto, um imperativo. Cara, muito bom esses áudios, Ian! Caramba, cara! E aí, galera, vamos lá. Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, tá? O DENER, um sugerido departamento do Ministério de Viação e Obras Públicas, seria um órgão para o qual se delegará a expansão e a manutenção da infraestrutura federal. Caso sua formação seja aprovada, ele administrará diretamente esses assuntos, deixando para o Presidente da República apenas a necessidade de autorizar o orçamento. Legal! Então, a gente vai aprovar ou não? Vamos ver. Se aprovar, ao invés de 15 decisões de expansão industrial, teremos a opção substituir o poder político por velocidade de construção. próprio para quem prefere administrar o menu industrial sem decisões. As decisões de viação serão diretas, feitas pelo jogador. É o sistema vingente. O que nós temos aqui? Uh! Tá, aqui você paga mão de obra e poder político, basicamente. E desenvolve um monte de coisa. Nossa, eu gosto disso aqui, hein, galera. Eu quero deixar desse jeito, eu acho. É porque se isso aqui simplesmente vai me dar velocidade de construção, cara, isso aqui, pontos de poder político vão me comprar coisas. Eu acho que eu prefiro pagar pontos de poder político. Nossa! Duas fábricas militares e 50k de manpower. Nossa, galera. Insano. Acho que eu prefiro isso aqui. Ok, galera. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, né? Então, nós já lemos esse evento aqui. Nós temos, podemos aprovar esse evento ou falar que a gente não precisa de mais burocratas. O fato é, galera, aprovando esse evento, todas essas estruturas de administração aqui, elas vão sumir e vão se tornar uma única decisão que simplesmente vai acelerar meu processo de edificação. Agora, essa aqui mantém essas decisões aqui. Eu tava olhando, galera, uma decisão por decisão aqui, elas me dão muita coisa, tá? Muita coisa. Então, definitivamente não precisamos de mais burocratas. Pelo amor de Deus, governo sem mais burocratas, porque já tá demais. Ministério da Aviação de Obras Públicas, já foi feito então, maravilhoso. E agora, galera, nós podemos pegar um monte de coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Tá, agora eu realmente vou com o Amor aqui. O Amor, além de desbloquear isso aqui, ele também vai desbloquear isso aqui. Nós teremos mais opções. Então, let's go, Amor. Já expliquei pra vocês o porquê. E só vamos que vamos. Etiópia anexada. Ok, ok. Eu preciso de aço. Eu já tenho... Hello there. Nócros, obrigado pelo seu resub, meu querido. Três meses com a gente, cara. Chuva de... Ah! Chuva de corre gritando pro Nócros aí, galera, por favor. Olha só, galera. Nós temos fábricas aqui edificando nesse momento, né? Não muitas, mas algumas. Ok, eu vou comprar o aço. Eu acho que o aço é mais importante que nesse momento. Eu poderia comprar um aço só? Um aço resolve? Deixa eu olhar. Eu acho que não, galera. Pra ser muito sincera aqui. Falta duas unidades. Aqui falta duas. Ok, uma só resolve. Yes! Um assinho só. Vamos gastar só uma fábrica nisso aqui, tá? Só uma fábrica nisso aqui. Thank you. Very much. Ok, perfeito. Ok. Então a gente só não tem aço suficiente pra produzir todos os nossos submarinos. Eu estou tranquilo com isso. Jareme é catrônico, que é maravilhoso. Eu vou descer com mais pesquisa aqui, porque pesquisa pra... Mais pesquisa é... É uma pesquisa só. Amor. Hello there. Somos pessoas amorosas agora, tá bom? Então nós podemos tanto formalizar isso aqui, quanto descem coisas aqui. Nós podemos pegar essas coisas aqui. Tem muita tranqueira aqui pra gente pegar, né? Falta Itabira. Deixa eu olhar isso aqui, galera, um segundo. Ok, galera. Vamos... Tem muita coisa boa aqui pra gente pegar, mas vamos pegar Itabira. Porque Itabira, ela vai habilitar essas decisões aqui pra mim, né? Eu poderia pegar isso aqui também. Não é tão ruim, mas perder 5% agora de estabilidade, talvez não seja a melhor coisa a se fazer também, certo? Além disso, quanto que eu vou poder fazer isso aqui? Requer ordem. Ou isso aqui requer o quê? A partir do governista atual. É não alinhado, ok. Estou vendo exclusivo aquilo ali. Quando que eu posso pegar isso aqui? Ah. Ah, isso aqui requer ordem. Ah. E aí, galera. Como outro foco aqui, de fato, a gente vai pegar Itabira. Até porque esse aço aqui vai fazer uma bela diferença pra gente. Eu gosto da ideia de pegar ele. Assim, nós podemos, inclusive, por exemplo, devolver esse aço aqui pros dados negros, né? Então... E é um foco que a gente pega muito rápido. Somente 35 dias pra pegar isso aqui. Ah, então tá ótimo. Eventualmente, eu quero habilitar o Itabarati aqui e o Irasu. Pra começar a guerrear aqui também na América do Sul, né? Isso também vai ajudar a gente bastante. E outra coisa que seria... Opa, Renolder. Segundo tratado naval, ok. Magistrados. Ok, é bom, mas... Ok, Itabira vem. Na real, essas duas coisas que são excelentes porque vai habilitar o meu primeiro espaço de pesquisa, né? Talvez a gente deveria vir por aqui, inclusive. Dúvida cruel, galera. Dúvida cruel, porque... Isso aqui dá 70 dias, mais 35. 105 dias. Isso aqui é 35, com isso aqui mais 35. Ah, mas eu tenho que ser fascista. Tá bom, não fascistei ainda. Ok, 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 ok. Pra pegar o Irasu, eu tenho... Bom, pode ser não alinhado também. Então, em teoria, a única coisa aqui que tá falhando é o Itabarati. E o Irasu. Tá, eu quero universidades federais. Eu quero. Eu acho que faz muita diferença você ter mais slots de pesquisa no início. Let's go. Ferramenta de máquinas básicas, o que é maravilhoso. Eu vou com... Edificação, talvez? Ou indústrias. Vamos com indústrias. Indústrias dispersas. Let's go. Ok, efeito da Polaca acabou. Let's go. Fazer o que, né? Nós estamos completando aqui a escola técnica, que é maravilhoso. Maravilhindo. Vamos com a outra escola aqui. Expandir os magistrados, ok. Expandir os magistrados aí pra gente pegar depois universidades federais. Opa, aquilo ali tá habilitado? Não, né? Ok. Um segundo, eu achei que estava. Ah, galera, eu esqueci. Eu quero... Eu tô usando estudiação agora, sério? Why? Não, eu não quero... Eu não quero... Eu não quero comprar assos dos Estados Unidos. Estados Unidos, sorry. Não quero. Devolve minha fábrica aí, que eu tô precisando de fábrica civil. Muito lento. Let's go. Expandir os magistrados. Maravilhindo. Tá bom? Agora vamos... Tem algumas coisas aqui interessantes, né? Mas a gente vai com a Universidade Federal primeiro. Let's go. Mais um slot de pesquisa. Isso vai ser grande. Foi o nosso analista que declarou guerra contra isso. Oh, no. Agora que nós temos esse cara aqui, grande poder político diário. Eu consigo mudar até... Não, então não vale a pena. Eu gostaria, talvez, galera, de pegar aqui mais velocidade de edificação pra fábrica civil. Isso não é uma ideia, até porque a gente tá fazendo isso agora, tá? Vamos pegar isso aqui e depois nós vamos começar a, de fato, nos industrializar por aqui. Tá bom? Let's go. Não tem mais os efeitos das empreiteiras e empreendimentos. Oh, no. Why? Partidarismo. Revolução de 33 é o ataque, né? Firme e forte. E temos a topologia cultural. Ok. Vamos pegar mais a Universidade Federal aqui. Let's go. Adoro. Meu Deus, eu gosto muito disso, Ian. Caramba, cara. Continua com isso aqui. É muito bom. Eu realmente gosto disso. Acho que dá um outro sentido aqui pra jogatina. Requer todos os seguintes. Sério? Tem que pegar isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Porra, eu quero mais esse slot aqui. Mas tudo bem. Não dá pra pegar, não dá pra pegar. Vamos pegar o Itamaraty agora, simplesmente porque sim, né? Let's go. Ok? Olha, da gente escolher o nosso próximo slot de pesquisa. Com certeza. Ah, edificação seria maravilhoso. Mas isso aqui também, ferramentas de máquinas também, seria maravilhoso. Oh, no. Vamos ver edificação, galera. A gente tá no processo edifica mais, que tá pouco aqui. Aqui a gente tem que se dar uma segurada. Aqui em questão, aqui também nós temos que estar, estamos tranquilos, né? Vamos deixar correndo. E é isso, né, galera? Eu acho que depois do Itamaraty, a gente precisa do Ioraçu. Mas antes do Ioraçu, né? A gente precisa começar a descer aqui justamente pra conseguir fascistar. E, bom, galera, eu tô achando que o Itamaraty já veio. Então, eu vou deixar pra continuar a nossa campanha no próximo episódio. Pra quem tá me acompanhando no YouTube, muito obrigado por ter me assistido. Não se esqueça de deixar aquele like se você gosta dessa campanha aqui. Se você gosta de Heart of Iron e quer ver mais campanhas aqui com esse mod e outros mods. Inclusive, galera, eu aceito sugestões de mods. Se quiser deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer conseguir ler suas sugestões. Tudo bem? Meu nome é o Arca, mas pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do Arca e até mais. Tchau, tchau.